Eu queria te mostrar, que eu acho que você vai ficar impressionada. Essa imagem? Você, o pessoal de casa, linda, linda. Onde é? É aqui no Brasil? É, nas redondezas aqui da América do Sul e América Central. Você vai ver. Mas, pelo menos, isso não tem assalto, porque não tem nem tão alto. É tranquilo, mas é muito impressionante. Olha só, você vai ficar... Gente de casa, presta atenção. Ó, tranquilo, tá? Você viu isso? Gente, não é uma árvore? São pássaros? Muitos pássaros, centenas de pássaros. Gente, mas eles normalmente voam juntos. Tem um movimento bem lindo que eles fazem no céu, como não sei o nome, mas é lindo. Eles voam juntos, parece uma dança. Mas por que que eles bateram? Tem vários caídos no chão, eles morreram? Muitos, centenas morreram, Cátia. Ai, de que, menino? Então, essa é a grande questão. Olha, parece uma árvore caindo. Parece uma árvore caindo. Gente, esse é o vídeo, eu acho que o de hoje, o mais bombado da internet. Já aconteceu no México, já vou contar pra vocês. Gente. Mas, Cátia, a grande questão agora é... O que que tinha ali? Um cabo de energia, de força? Mas pássaro, quando bate no cabo de energia, ele não... Ai, que dó. Olha, que tristeza. Eles não morrem eletrocutados desse jeito. Um gás tóxico. Por que que todos caíram ao mesmo tempo, simultaneamente, naquele lugar? Será que foram envenenados por alguma coisa? Será que tinha uma barreira, alguma coisa que parece que eles entram e... Porque caiu, é como você falou, parece uma copa de uma árvore caindo, né? A gente tem um profissional. A gente falou com um especialista, acabou de mandar o vídeo, ele vai dar os detalhes. Vamos ver, o Robson Garrido, acho que é, né? Isso, ele... Olá, Cátia. Olá, Robson. Tudo bem? Bom, vamos falar sobre o que aconteceu com os pássaros no México, que é da espécie graúna de cabeça amarela, que são aves migratórias que estavam migrando do Canadá para o México, fugindo das baixas temperaturas. E, é um mistério ainda, não sabemos o que realmente aconteceu, que só será desvendado após o resultado da necrópsia. Enquanto isso, ficamos com algumas possibilidades, algumas hipóteses. Entre elas, realmente, a intoxicação, que pode ter sido através de um gás, que, nesse local, muitas casas utilizam aquecedores à madeira. E, de repente, a liberação desse gás pode, sim, ter atingido esse bando. Outra possibilidade seria uma descarga elétrica, já que eles voam em bando, se eles atingiram a rede elétrica, pode, sim, ter recebido uma descarga. Mas, não podemos descartar a possibilidade de ter a presença de um predador, que, muitas vezes, quando acontece isso, a alguns animais, o susto é tão grande que eles podem ter ido a óbito. Ah, morre de susto! Mas, como eu falei, ainda é um mistério. Vamos aguardar o resultado da necrópsia e ter a certeza do que realmente aconteceu. Tá bom? Um beijo grande a todos da Band. Valeu! Beijo, Robson! Mas, gente, um predador tinha que ser do tamanho de um dinossauro. Gente, um dinossauro rex. Porque foram quantos? São centenas. Nossa, mas caiu... É um bloco de uma vez, né? Parece uma árvore caindo. Depois você vê que uma parte voa, não é a árvore, né? Olha lá! Parece que alguém jogou, né? Parece que ele começou. Mas, ao mesmo tempo, ficou eu pensando. Tudo bem, não sou bióloga nem nada do gênero. Mas, é só curiosa mesmo. Pássaro não para nos fios de alta tensão? Ele fica num fiozinho, fica alzando. E não tem uma torre daquela de alta tensão ali. Seriam só fios. Da chaminé, sei lá, pode ter criado uma camada de poluição de gás. Ou de gás, né? Aí eles sentem... Aí pode ser. Porque eles caíram simultaneamente. Juntos, todos. Nunca vi, gente. Assustador. Agora, predador... Gente, é um falcão. Um gavião. Nossa! Desse tamanhinho. Por maior que seja, eles têm 30 centímetros. Não, é. Para matar centenas de susto. Só Deus. O que é que eles viram? Ai, que triste. Eu acho que foi alguma coisa de gás. Eu acho que foi. Porque o gás sufoca e eles vêm voando com uma velocidade alta, né? E aí, intoxica e cai. E aí, acaba intoxicando e desmaia e morre. Esperar o resultado da necrote. É porque se fosse susto, aqui os pássaros no Brasil estavam todos morrendo. Cada esquina de São Paulo tem a salto. Aqui a gente não tem mais para dar, por causa da poluição.